A Conferência das Ações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio+, que acontece no Brasil no ano que vem, começa a ser discutida pelo governo brasileiro e pela ONU. A conferência em junho do ano que vem no Rio de Janeiro vai discutir modelos de desenvolvimento para o planeta. O Brasil propõe um pacto em favor da economia verde, pelo fim da miséria e pela adoção de práticas sustentáveis. Rio+, também tem esse aspecto, não é apenas 92+, mas é 2012+, como vai ser o desenvolvimento global, o crescimento global, a prosperidade global, como ela ocorrerá? As sugestões do Brasil incluem um programa mundial de erradicação da pobreza, políticas de compras públicas que privilegiem a produção sustentável, o financiamento de projetos científicos e de programas de qualificação de recursos humanos, a multiplicação das experiências de sucesso em áreas como desenvolvimento urbano, saúde, habitação e saneamento, e o aperfeiçoamento das boas práticas de governo. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, faz um resumo das propostas. O documento traz a proposta do governo brasileiro como um pacto global pela erradicação da pobreza, um pacto socioambiental, que você possa erradicar a pobreza, mas com sustentabilidade ambiental, com geração de renda, a partir de experiências exitosas que o Brasil tem. Nós temos que reconhecer que a discussão da pobreza não está só em alimentos, tem o problema da fome, tem o problema de acesso aos recursos naturais, tem o problema de acesso de energia, acesso à habitação. Isso tudo define o contexto de pobreza, como também é importante que a gente possa avançar em financiamentos para o desenvolvimento sustentável, não só no setor público, mas no setor privado. Os bancos têm um papel, os bancos públicos e privados têm um papel extremamente estratégico no financiamento do desenvolvimento sustentável, como também temos que engajar, e o Brasil defende, uma maior participação da sociedade civil nos processos de decisão das Nações Unidas. O documento enviado hoje à ONU foi elaborado com a contribuição de vários segmentos da sociedade civil, inclusive o setor privado. No ano que vem, o Comitê Preparatório da Rio Mais 20 vai promover reuniões para discutir a proposta brasileira e as sugestões dos outros países. A partir daí, será redigido um novo texto, que vai ser a base da conferência. A Rio Mais 20 não vai obrigar os países participantes a adotarem as conclusões da conferência por meio de legislação. O subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores acredita que isso pode aumentar a possibilidade de implantação das propostas. Países irão buscar caminhar para a direção apontada por eles. E mais, todos os mecanismos internacionais de financiamento, Banco Mundial, enfim, irão se pautar por essa orientação.